Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Jane Souza e hoje eu vou falar como foi nosso passeio na Arca de Noa, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Lá a gente tem muitos mamíferos, cada um mais lindo, mais fofo, você pode alimentá-los, claro que com os alimentos que vendem lá, a gente ganha alguns, né? E tem como comprar mais se você quiser. Tem brincadeiras para as crianças, né? Interagir, a gente pode passar a mão nos animais, fazer carinho, alimentá-los, tá bom? Conhecer ali bem de pertinho, tá? Tem búfalo, tem vaca, galinha, alimentar as galinhas, pombinhos, gente, muito bicho, arara, tucano, pônei, muitos bichinhos, muitos bichinhos, eu amei o passeio, amei, foi muito bom, muito bom, as crianças amaram também, tá? Então fica aí comigo que eu te mostro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adoro a minha filha com a mão de casa... Videoxa e a mulher que ficou com mais cria... Foi bom! Fim! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.